Na companhia do advogado, contratado pela família, o pai da estudante Suzy Nogueira Cavalcante, de 21 anos, esteve no centro integrado da Secretaria de Segurança Pública. Veio conversar com a coronel sobre o que está sendo feito, os procedimentos, o que ele deve fazer, trocar umas ideias com ela, ser orientado por ela. Vander Lee, pai de Suzy, é policial civil aposentado. Ele preferiu não gravar a entrevista, mas disse à nossa equipe que a família só foi informada do abuso sexual nas dependências do hospital após o enterro da estudante. Na realidade, a família, pelo hospital, não foi chamada a hora nenhuma. Foi chamada para depois que já aconteceu o fato, que eles me chamaram para uma conversa. Só depois que tornou público, então? É, exato. Suzy foi internada no hospital, que fica no setor leste universitário, no dia 16 de maio, depois de passar mal na faculdade onde cursava arquitetura. Ela teve crise convulsiva. No dia seguinte à internação, ela foi abusada enquanto estava internada na UTI. Toda a ação praticada pelo técnico em enfermagem, Hildson Custódio Bastos, de 41 anos, foi filmada por câmeras instaladas no leito, onde Suzy estava. O técnico em enfermagem, segundo mostram as imagens, fechou a cortina do leito para praticar o abuso sexual. Suzy estava entubada e com as mãos amarradas por causa do quadro de saúde dela. A estudante morreu, segundo a certidão de óbito, no dia 26 de maio, dez dias após dar entrada na UTI do hospital. Na certidão de óbito, consta que a causa da morte da estudante só deverá ser esclarecida por exames complementares. O pai de Suzy diz que vai lutar para saber por que o hospital escondeu da família o abuso sexual. O advogado contratado pela família da estudante diz que vai buscar informações para saber o que de fato ocorreu na UTI do hospital e por que a família da estudante não foi avisada quando o crime ocorreu. Eu acho que houve uma certa omissão em comunicar com o pai o que ocorreu lá e os procedimentos que eles tomaram. Eles agiram, foram na delegacia, comunicaram um fato, levaram a filmagem, mas o pai ficou separado disso. Ele podia tomar um procedimento, ele podia ter mudado de hospital, tomado qualquer outro procedimento para socorrer a filha dele. As investigações sobre a morte de Suzy estão sendo feitas pela Delegacia da Mulher de Goiânia. A Polícia Civil não acredita que a morte da estudante tenha sido provocada pelo estupro, mas está investigando se esse abuso sexual contribuiu para que ela morresse. Além dessa investigação da Polícia Civil, a família promete correr atrás de informação para saber as reais causas da morte da estudante e principalmente porque o hospital não comunicou à família assim que o abuso aconteceu. A família teria sido informada sobre o estupro quando Suzy já tinha sido enterrada. O advogado contratado pela família da estudante não descarta até a possibilidade de pedir na Justiça a exumação do cadáver para obter mais informações sobre o que teria acontecido nas dependências do hospital. Já estive com um médico legista, que foi legista há muitos anos aqui no IML, e é médico meu, inclusive, de minha confiança, e ele me passou alguns quesitos que eu passarei para a delegada para que ela tome essas informações junto ao hospital, ao corpo clínico do hospital e a perícia do IML. Pode ser então que talvez seja até necessário exumar? É, ele me disse que se, de algumas informações, se vier alguma que não tem ou que ele quer, que ainda pode fazer uma exumação para ter alguma informação médica da causa da morte. Segundo a informação das testemunhas, ela piorou muito o quadro depois dos abusos. Então a gente não sabe o que o fator emocional repercutiu para a piora no quadro dela, inclusive com a morte. A direção do hospital, segundo a Polícia Civil, tomou conhecimento do estupro no dia seguinte. Mesmo debilitada, Suzy conseguiu relatar o abuso sexual para uma enfermeira. No dia seguinte ao abuso sexual, ela, em prantos, ela pede auxílio para uma outra enfermeira, pedindo, pelo amor de Deus, para que essa enfermeira cuidasse dela durante a noite. A enfermeira indagou a vítima do porquê que ela estava fazendo aquilo, e ela esclareceu que na noite anterior, o outro enfermeiro teria, que ela não sabia quem era, só sabia que era um enfermeiro, teria, né, tocado nela de maneira libidionosa, tanto na região genitália quanto nos seios. E ela pedia desesperadamente pelo pai, para que o pai, que ela fosse levada ao pai, para que ela pudesse sair daquela situação. A enfermeira informou a direção do hospital sobre o abuso, mas ao invés de informar a família, o hospital optou por suspender e depois demitir o técnico em enfermagem. O hospital comunicou o abuso na polícia civil. A empresa responsável pela UTI do hospital afirmou em nota que a morte de Suzy não tem relação com o estupro.